Até lá, vamos abrir o livro didático aí de vocês na página 177. A gente estava falando sobre a era Mauá. Então, dentro da sociedade política, nos tempos de Dom Pedro II, nós ainda temos mais algumas coisinhas. Fale com outra... Vamos escolher outra pessoa, desculpa. Ih, rapaz. Está rolando treta aí, né? É porque a gente está resolvendo uma questão de livro, entendeu? Ah, não sei. Ok. Enfim, pessoas... Deixa eu só ver uma coisa. Ah, beleza, entendi. Então, vamos lá, começando lá na página 177. Quero comer, também estou com fome. Na página 177, pô, temos o seguinte, a gente tinha parado, falamos sobre o barulho de Mauá, que depois se tornou a opção de Mauá comer. Pode? Pode. É só machucar de boca fechada, não fazer barulho, né? Não dá. Então, fome sem abrir a câmera. Professor, como dorme em pé? Como dorme em pé? Perguntei para a Luiz Gustavo, que ele aprendeu direitinho, né? E aí já está até dando aula. Enfim, pega o Minion. Minion só serve para dar porrada. Ah, você está falando do outro Minion. Foi mal. Eu pensei que fosse aquele Minion de lá. Enfim, vamos para a aula, tá? Aula, aula. Irineu é evangelista, ficou órfão de pai. A menina, essa parte eu já tinha até falado na aula passada, a respeito de como surge a história do barulho de Mauá, né? Quem foi ele, que ele tendo se tornado órfão, mas ele começou a trabalhar numa empresa de importação inglesa e começou a pegar as manhas lá, como é que funcionava essa questão de indústria e tudo, porque a Inglaterra é o berço da industrialização no mundo, né? Então, ele começou a pegar essas manhas, pegando essas informações aqui e ali e levou isso para a vida dele. Então, ele passou a ser a pessoa, basicamente, que foi o responsável pelo início do processo de industrialização aqui no Brasil. Na segunda metade lá do século XIX, Mauá, Irineu, que era liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, forneceu os recursos financeiros necessários à defesa de Montevideo, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões do Prata. Então, o barão de Mauá, ele tinha essa ideia mais liberal em relação... Sim, o nome dele era Irineu. Irineu é evangelista de Sousa. Ele era um cara liberal. As ideias dele em relação à economia eram influenciadas pelo movimento iluminista que tinha acontecido lá no final do século XVIII, na França. A ideia do liberalismo econômico, uma menor intervenção do Estado nas decisões da economia, nas decisões de mercado, se a gente for falar de uma forma bem subjetiva, bem resumida em relação ao que é o liberalismo. Ele era abolicionista, ou seja, defendia que a escravidão acabasse, o que acabava indo de encontro ao pensamento da maioria da própria população, a maioria das elites dentro do Brasil colônia, dentro do Brasil colônia, dentro do Brasil, por exemplo, de Dom Pedro II, e, ao contrário, a Guerra do Paraguai também, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. E ele acabou ajudando, acabou financiando as defesas de Montevideo, que é a capital do Uruguai atualmente, para poder batalharem lá na região do Rio da Prata. Foi perseguido por conta disso, passou por dificuldades, acabou falando, endividou-se e faleceu já em Petrópolis no ano de 1889. Mas a gente tem a ideia de que esses empreendimentos que ele fez, principalmente lá nas décadas de 1850, 1860, foram de imensa importância para o Brasil, para a industrialização do Brasil, lá no século XIX. Não é à toa que esse período, entre 1850 e 1860, esse período de ascensão da indústria brasileira, foi considerado como a Era Mauá, por conta dessa intervenção do Barão de Mauá no Brasil. E aí a gente entra na questão da Guerra do Paraguai, os conflitos platinhos, aí na página 178. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Deixa eu ver só, vou abrir a imagem. Então, aí, é... Dá para ver a imagem aí? É um pouquinho pequena, mas a gente vai escutar. Dá para ver. Beleza. É porque, para mim, ela parece meio turva. Mas aí, para vocês, se está bom, se está bom, está bom. Está ótimo. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil se envolveu em conflitos internacionais na região do Rio da Prata. Ficou faltando mostrar o Rio aqui, especificamente, né? do Rio da Prata. E aí, o Brasil se envolveu em conflitos internacionais em conflitos internacionais no Rio da Prata. Uruguai, no Rio do Paraná. Tô, 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 tô. Uma imagemzinha ruim. Caramba, velho, eu dormi. Nenhuma novidade, né, meu querido? Minha avó veio e me acordou, e acabou com a alegria. Não, eu vou deixar essa imagem daqui, eu acho que é... Eu vou deixar essa imagem daqui, eu acho que é... É uma boa imagem, pra gente entender. Pronto. Então, o Brasil se envolveu em conflitos internacionais na região do Rio da Prata, no sul do continente. O mais importante deles foi a guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, que, em paralelo, aumentava as pressões internas pelo fim da escravidão, pela adoção do trabalho livre do Brasil, estimulado com a migração europeia para as lavouras de café. A gente sabe que a Inglaterra já pressionava o Brasil pela abolição da escravidão, e que a gente vai ter um processo migratório já muito forte aqui no Brasil, em que europeus, eles começam a chegar no Brasil e vão para a região sudeste e para a região sul para trabalhar principalmente nas lavouras de café. Então, já como uma parte de trabalhadores livres. Então, aqui vai ter um dado momento em que se prioriza a contratação de pelo menos um terço dos trabalhadores para esses cafésais, um terço deles precisariam ser de trabalhadores livres. E aí, essas pressões internas já no terço final do século XIX ocorreram em paralelo com a Guerra do Paraguai, que era mais uma forma de pressão em cima do Brasil em uma disputa territorial. na região do Rio do Prata, principalmente, que era uma região de extrema importância para o país devido às possibilidades de navegação, de comércio, e navegação, comércio e questões econômicas. A navegação de navios brasileiros pela Bacia do Prata, formada principalmente pelos rios Paraná, que vai até lá o Mato Grosso. Dourados aqui fica no Mato Grosso do Sul, então vai subindo aqui, se não me engano, até a região do Mato Grosso. O Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Rio Paraguai, que começa no Rio Paraná, está vendo? Aí pega o Rio Paraguai aqui por cima, e o Rio Uruguai, que já entra na região, aqui no Rio Grande do Sul, a região do Paraná. Paraná, entre Paraná e Santa Catarina, já. Então, a Bacia do Prata era formada pela extensão desses três rios, que se dividiam, que se... Esqueci o termo agora. Enfim. Favorecendo o acesso à província do Mato Grosso. Aí, para vocês terem ideia, como ele fala, é o seguinte. Na época, uma viagem do Rio de Janeiro até Cuiabá, por terra, demorava em torno de cinco meses. Então, imagine só, você sair do Rio de Janeiro. Deixa eu ver um mapa que pega aqui a região do Rio. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Paraná, Paraná. E só os mapas pauleiros aqui. Enfim, eu vou pegar esse mapa daqui mesmo. Aqui, a gente vai ter o Rio de Janeiro, aqui embaixo. Para você sair daqui do Rio de Janeiro e ir para Cuiabá, que está aqui no Mato Grosso, levavam cinco meses. Cinco meses por terra para poder você conseguir chegar no Mato Grosso. O que acabava dificultando os contatos frequentes e a ocupação efetiva desse território mais central do país. Sabendo que a colonização portuguesa, os portugueses, toda a exploração do Brasil se inicia pelo litoral e vai interiorizando, vai indo para o interior. Então, a medida que há uma necessidade de exploração de outros produtos, de outras regiões, o Brasil vai crescendo para dentro do país, realmente, a exploração. Então, você tinha uma necessidade de ocupar, primeiramente, as regiões do litoral e depois ir ocupando as demais regiões. Na toa que, até hoje, a gente sabe que as regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, interiores do Amazonas, do Pará, Tocantins, a gente tem uma distribuição de terras muito ligada às fazendas, às lavouras, porque a ocupação desses territórios acabou se dando muito depois do que a ocupação litorânea e são locais bastante propícios para a criação dessa produção agropecuária. Com a introdução dos navios a vapor como meio de transporte, uma alternativa a essa viagem via território, via terra, era chegar ao Mato Grosso, navegando pelo Rio da Prata. Só que, para isso, era necessário contornar a cidade argentina de Buenos Aires. A gente volta lá para o outro mapa. Para esse mapinha daqui. Para ser necessário contornar a cidade de Buenos Aires, no entanto, os governos argentinos, Uruguai e Paraguai disputavam o controle da navegação platina e teriam a presença do Brasil naquela região devido à concorrência no comércio local. Então, essa introdução, da navegação através do... Me perdi. Dos navios a vapor, facilitaria esse acesso a Cuiabá, subindo por aqui. Ao invés de sair do Rio de Janeiro, você poderia sair de outras regiões e nessa navegação nos diversos rios, diversos canais, você conseguiria chegar muito mais fácil através da Bacia do Prata, através do Rio Paraná, através do Rio Uruguai, Rio Paraguai. O Rio do Prata, que ele está justamente começando por aqui, ou, na verdade, finalizando por aqui. Então, para você pegar essa região, você teria que passar por Buenos Aires. E aí havia uma disputa muito grande entre a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Ao longo do segundo reinado, as relações externas do Brasil com os países do vizinho, os países do vizinho, os países vizinhos do Cone Sul foram marcadas por tensões. É interessante só uma coisinha aqui, que a gente saber o porquê de se chamar Cone Sul é pelo simples formato da própria América do Sul, que ele vai afunilando para baixo, como se fosse um cone, como se a América do Sul fosse um sorvetão. Déssima comparação essa. Mas, enfim, é o que deu para hoje. A gente pega aqui, essa região da América do Sul, ela vai afunilando para baixo, vai descendo aqui, já fala descendo para baixo agora, vai afunilando para baixo, e por isso que se chama Cone Sul. Faz um formato de cone para a região sul do país, a região sul do continente. E aí... As relações externas do Brasil com esses países, os demais países da América do Sul, acabou sendo bastante conflituosa por conta dessa disputa por territórios. Disputa pela hegemonia comercial da região, ainda mais sabendo que os rios e o oceano, os mares, são os principais meios de escoamento de produção agrícola. Então, se você produz soja, se produz agropecuária em geral, carne, faz a exploração de qualquer coisa, você, mandando através dos rios, acaba tendo uma possibilidade de navegação diminuindo bastante o tempo de envio desses produtos de um local para outro. Por terra, era muito mais difícil, havia uma possibilidade muito maior, inclusive, você encontrar com bandidos, galera para chegar e roubar sua carga e pegar para vender nos mercados paralelos da vida. Pelos rios, era mais difícil disso acontecer. Havia piratas? Havia. mas era bem mais difícil disso acontecer. Até porque eles não podiam simplesmente chegar e colocar umas toras de madeira no meio da pista assim para forçar que você parasse um barco. Tinha pedágio? Não. Não tinha pedágio. os vizinhos platinos só atirar canhão neles. É, mas o custo de você ter um canhão era um pouquinho mais alto do que ter armas menores. E, digamos, se você der um tiro de canhão num barco, você vai afundar e ele vai perder a carga. é mais fácil você roubar uma carga que vai via terrestre. As emboscadas rolavam muito mais por via terrestre do que por via marítima ou via fluvial. Fluvial que é de rios. Então, essas navegações facilitavam o aumento do produto não somente pela maior velocidade que tinha de enviar um local para outro, mas era um pouco mais seguro inclusive do que por terra. Agora, claro, o custo era um pouco maior, mas em compensação o lucro no final das contas acabava sendo também muito maior até porque as embarcações poderiam ser imensas, carregar uma quantidade de material maior do que se você mandar vários carros, várias carroças, além da quantidade de pessoas que você precisa pagar para fazer a segurança dessas caravanas. os vizinhos platinos viam o Brasil como uma monarquia expansionista e escravista, enquanto o governo brasileiro seria muito grande. sim, a necessidade de segurança tanto por via terrestre quanto por via marítima, claro, afinal de contas, a carga era valiosa, dependendo do que você estivesse vendendo, a carga era sempre valiosa porque gerava lucro para eles. Os vizinhos platinos, os vizinhos dessa região, eles se preocupavam muito com a ideia do Brasil ainda ser uma monarquia, principalmente uma monarquia expansionista, ou seja, vai ser da página 179. Rapaz, o assunto da prova vai ser até a página 185. Mas aí, a semana que vem, a gente ainda tem aula, a gente tem aula que tem aula amanhã, tem aula sexta, na semana que vem, tem aula terça, quinta e sexta novamente. Então, tem muita aula de história pela frente. Se quiser, eu boto mais uns 36 assuntos aí, umas 48... Não, 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 obrigada, obrigada. Só foi apenas uma pergunta, calma. Eu estou calmo, estou nervoso não. Esse é o cafezinho que está deixando o maluquinho. café libera muita adrenalina no corpo, não é? Sim, 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 verdade. Mas, enfim, os demais países dessa região da prata, essa região platina, se preocupavam muito com o Brasil, porque o Brasil ainda era uma monarquia, e o pior, uma monarquia expansionista. É como se o Brasil ainda estivesse buscando novos territórios para poder ocupar. Como Portugal fez com o Brasil nessa política de metrópole e colônia, o Brasil poderia ter interesse também de expandir ainda mais o seu território e fazer com que outras áreas ali da América do Sul se tornassem áreas pertencentes ao Brasil. Notou que o próprio Uruguai, durante um determinado período, fez parte do Brasil até depois conseguir sua autonomia, sua independência. Além do mais, o Brasil era ainda escravista, era muito ligado à escravidão. Enquanto o governo brasileiro considerava as repúblicas vizinhas, considerava Uruguai, Paraguai e Argentina como repúblicas instáveis e controladas por líderes políticos pouco confiáveis. A qualquer momento poderia gerar qualquer tipo de atrito entre as nações por conta dessas lideranças que eram bastante questionáveis segundo a monarquia brasileira. Nesse contexto... Travou? Ou não, né? Nada não. Travou não, travou não. Bicho doido. Nesse contexto, frequentemente, o gado das fazendas do Rio Grande do Sul... Levantou a mão? Baixa a mão, gado. O gado das fazendas do Rio Grande do Sul... Sim, diga aí, calma. Eu cliquei sem querer, eu cliquei sem querer. Ah, beleza. O gado das fazendas do Rio Grande do Sul constantemente eram saqueados pelos fazendeiros uruguais. Essa situação refletia as rivalidades do início do século XIX quando o Uruguai foi anexado ao Brasil como província cistoatina entre 1821 e 1828. Afim de defender os interesses dos fazendeiros gaúchos, o governo de Dom Pedro II aproximou-se do partido uruguaio colorado que representava os comerciantes do país. Esse partido opunha-se ao partido blanco que representava os fazendeiros uruguaios. Então, a gente vê que durante um determinado período esse conflito entre uruguaios e rio-grandenses e o pessoal do Rio Grande do Sul era muito forte. Muitas vezes os fazendeiros uruguaios invadiam o Rio Grande do Sul para poder roubar gado. O Rio Grande do Sul sempre foi muito famoso em relação à pecuária. Então, a região sul não somente do Brasil mas também do Uruguai ou um pedaço da Argentina eles são muito fortes com a pecuária ou bagada. Sim. E aí eles iam ao invés de chegar e matar as vaquinhas os bois não eles chegavam e sequestravam gado e levavam para as fazendas uruguaias. Então, eram terras imensas né então ficava um pouco complicado você ter o controle sobre todo o território sobre toda a fazenda. Então, de repente os fazendeiros uruguaios eles ficavam de olho assim e viam um grupinho de vaquinhas assim mais perto do da cerca aí eles ó roubavam parte do gado e levavam para as fazendas deles né não tinha na época controle como hoje em dia a gente tem controle através de chico coitado dos gados professor pois é o gado é o gado é sempre assim o gado é muito besta alguns certamente alguns a maioria é muito bravo é o gado se deixa sendo enganado né então principalmente uma raça chamada Nelore e Gir ah você está falando desse tipo de gado foi mal estava pensando em outro já mas enfim a gente a gente a gente tem o que aqui tá é isso gerava aquele conflito entre nenhum mulher gente eu não estou dizendo nada Júlia que graça eu não sei o que você está falando hein boa Júlia boa então que absurdo não sei viu sei não estou dizendo nada pois aí eu não estou falando gravado tá gravado eu não estou dizendo nada tá então durante um determinado período Uruguai enquanto província cisplatina tinha sido anexada ao Brasil isso acabou gerando também diversos conflitos entre os uruguaios e os brasileiros né é Dom Pedro II com a ideia de defender os fazendeiros gaúchos claro né faz parte lá do Brasil então da região deles ele fez um acordo se aproximou do partido colorado que era no Uruguai você tinha uma divisão muito clara entre dois partidos que era o partido colorado e o partido blanco o partido colorado ele representava os comerciantes representava a população mais em geral digamos assim enquanto que o partido blanco era mais ligado às elites e aos fazendeiros então eram os fazendeiros justamente que passavam a mão passavam a mão lá no gado brasileiro então o acordo que o Dom Pedro II fez foi justamente com o pessoal do partido colorado dos comerciantes e meio que batia de frente com os fazendeiros uruguais tem um pleto também não nesse caso o colorado é a ideia do colorado é justamente a ideia da miscigenação como a gente não entendia todas as cores então em tese a ideia do colorado é justamente essa essa ideia de miscigenação os blancos os fazendeiros as elites é só a gente pode até fazer essa comparação não é à toa que que a gente ouve falar ainda hoje a gente ouve eu vou falar sobre a gente ouve falar ainda hoje sobre a ideia pessoas de cor pessoas de cor pessoas coloridas que seriam aquelas pessoas não brancas mas pessoas de cor a ideia de pessoas de cor a ideia das pessoas de cor seria se referindo à população negra amarelos Luiz Carlos hoje se a gente for fazer uma divisão em relação a isso são considerados amarelos asiáticos japoneses chineses eles são ditos amarelos porque se separavam os blancos do resto é só a gente ter uma noção de que a gente tem ideia do privilégio branco a gente tem ideia do privilégio branco aquela vinculação com os europeus principalmente na década de 1850 o governo de Dom Pedro II se envolveu em conflitos político-militares no Uruguai e na Argentina para defender os interesses do país na região platina em 1851 Manuel Uribe líder uruguai do Partido Blanco selou uma aliança com o presidente argentino Manuel Rosas a gente já viu um monte de cor o Partido Colorado Manuel Uribe que era do Partido Blanco se juntando com o presidente argentino que era o Manuel Rosas buscando fortalecer a posição dos dois países no controle da Bacia Platina que era a Bacia do Prata mais uma coisa é diga Luiz todos estão perguntando por que o nome do rio é Platina e por que é Blanco é é o Rio da Prata o nome peraí por que é Blanco professor é o que eu estava explicando até para Cauã agora o Partido Blanco tem lilação com as elites as elites fazendeiras e tudo tem tem a ideia justamente de branquitude a gente sabe o processo de formação da sociedade brasileira por conta da sociedade brasileira da sociedade das Américas inclusive por conta da vinda dos espanhóis dos portugueses tal que são brancos são cálcasos né então eles quando chegam aqui eles representam as elites então lá na região do Uruguai também com o Partido Plata o Partido Plata não Partido Blanco desculpa acaba sendo vinculado justamente a ideia das elites e o Plata nesse caso a Bacia Platina é por conta do Rio da Prata Prata em espanhol é Plata tá por isso que é Bacia Platina ou pros argentinos pros uruguaios pros paraguaios é o Rio Del Plata Bacia Del Plata mas pros brasileiros é o Rio Prata Rio da Prata ou Bacia do Prata então é o seguinte o Manuel Oribe que era líder do Partido Blanco ele vai se juntar com o Manuel Rosas que é o presidente da Argentina na época pra fortalecer esses dois países no controle da Bacia Platina da Bacia do Plata porque o nome é Prata porque eles acharam bonitinho e colocaram como ajuda Prata eu não sei nesse caso eu não sei se de repente era alguma exploração de Minas de Prata na região realmente isso daí eu teria que dar uma pesquisada pra poder dar essa resposta melhor pra vocês vou olhar depois enfim Uribe venceu as eleições no Uruguai o Brasil então apoiou os líderes de oposição a essa aliança o Uruguai o Rivera que era o líder do Partido do Colorado e o argentino Urquiza além disso o Brasil enviou tropas pra poder depor o novo governo do Uruguai o Brasil se envolvendo com a política Uruguaia mandou tropas pra poder derrubar o governo recém-eleito do Uruguai e acabou justamente vencendo essas batalhas após a derrota de Uribe e Rosas os governos Uruguai e Argentino foram ocupados pelos aliados do Brasil respectivamente Rivera e Urquiza claro o Brasil venceu essa batalha lá na Guerra do Paraguai na Guerra do Paraguai ainda não dentro desses conflitos platinos o Brasil venceu essas batalhas mas claro com o apoio de Rivera e Urquiza e como eles eram aliados o Brasil permitiu que Rivera e Urquiza tomassem o poder dentro dessa região da Bacia Platina em 1863 só para a gente finalizar a aula de hoje vai até 1110 vai até 1110 1110 é até 1110 em 1863 novamente o Brasil envia tropas a Uruguai lembrando essas batalhas ocorreram lá em 1851 em 1863 assalto sim basicamente em 1863 o Brasil envia tropas a Uruguai dessa vez para intervir na guerra civil que ocorria no país pela disputa da presidência da república entre o partido colorado e o partido blanco então novamente o Brasil vai se meter nessa política que rola lá no Uruguai para poder defender a presença do seu aliado no poder no Uruguai então tipo para que o Brasil vai se meter no lá não deveria mas como ele tinha interesse em manter é tipo como hoje em dia lá na na Venezuela por exemplo que o Brasil estava apoiando o Juan Guaidó numa intervenção uma política intervencionista contra o governo venezuelano contra a ditadura venezuelana então enfim diante do impasse político no Uruguai Oi Oi Alô Oi Oi Júlia Vocês estão me ouvindo? Estava Sim Eu acho que foi Júlia 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 É O Júlia caiu Oi 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 Eu estou aqui É Eu não sei Eu não sei Júlia O que travou para mim internet É a dela Ah Porque a minha também de vez em quando dá umas travadas monstras Mas enfim Só para finalizar a aula falta dois minutos É De vez em quando abaixa e sobe De vez em nunca É De vez em nunca Agora mesmo estava abaixo para mim Não estava Para mim estava Eu acho que é a de Vila Tá Continue 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 Estou escutando bem Vai Continue Só para finalizar aqui agora Diante desse impasse político no Uruguai O presidente do Senado Uruguai Aguirre Que pertencia a parte do Blanco Ele ocupou o poder Júlia caiu Ocupou o poder Nessa ocasião se mete É porrada Voltei Então vou finalizar o período Não travou não Eu preciso para ver a questão do áudio Amanhã a gente tem duas aulas E aí então eu volto para esse finalzinho sobre os conflitos platinos para a gente entrar mais lá para a Guerra do Paraguai Certo Beleza Então Galera Até amanhã Tchau 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 Até Agora é Agora é redação É Agora é redação Exatamente É Cleidinha Cleidinha A internet da Cleidinha nunca cai não sei porquê É boa